Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtos acabados, as minhas comprinhas. Aliás, vou até começar pelas comprinhas, porque eu sei que a mulherada aqui gosta de assistir as comprinhas, né? Vou mostrar também os recebimos. Ah, tô feliz porque todos os vídeos que eu tenho feito assim, sempre tem algo que eu recebo. Então, mostrarei. Tem presentes também, então vou mostrar tudo que eu comprei. Espero que vocês gostem da outra vez. Eu fiz assim também, coloquei tudo em um vídeo só, porque antes eu separava por categoria, né? Produtos com comprinhas, produtos acabados, assim, mas juntei tudo, fiz um tudão aí e eu vi que vocês gostaram, eu também gostei. Então, bora lá começar mais um vídeo desse. Vamos começar com comprinhas no Mercado Livre, que eu sei que vocês gostam. Então, eu pedi toucas descartáveis. Por muito tempo eu comprei em loja física aqui da minha cidade. Mas, como, conforme o tempo, o tempo foi apertando, o que eu fiz? Comecei a pedir tudo no Mercado Livre mesmo. Daí eu procuro lá o valor mais em conta, vejo questão também de marca, porque, gente, tem touca descartável que é muito fininha. Essa aqui, pelo jeito, parece ser boa. Deixa eu abrir aqui, ó. Dessa marca aqui, Prevê Max. Tava com uma avaliação boa. E por que eu comprei touca branca? Porque eu não gosto de colocar touquinha pink ou touquinha rosa quando vem homem aqui. Não por mim, mas às vezes eles não se sentem bem. Pelo menos eu acho isso. Então, eu tava com isso na cabeça. Quando eu atendo homem, eu não gosto de ficar colocando touquinha rosa, tá? Ó, vou abrir uma aqui pra gente ver se ela é daquelas bem porcaria ou se não, se ela é fortinha. Ah, ela é boa. Tem umas que são bem fininhas, mas essa aqui, ela... gostei, ó. Então, comprei esse pacotão aqui que vem com 100 unidades, tá? Já tava querendo comprar faz tempo, daí eu aproveitei e pedi. Então, touquinha descartável branca. Nessa compra, nessa última compra, eu pedi também balança digital. Ai, que bom que eu tô gravando esse vídeo. Ai, eu levei a tesoura pra lá. Tá aqui. Sabe por quê? Quando eu faço essas comprinhas, eu fico deixando tudo acumular ali na minha copa. E aí fica esse monte de caixa, saco, que eu não quero jogar fora antes de mostrar aqui. Daí, fica acumulando lá uma bagunça. Olha, veio pilha. Por que que eu pedi uma balança digital? De inox. Pedi diferente, porque lá em casa eu tenho aquela de plástico, sabe? Essa aqui eu achei mais bonitinha. É um pouquinho mais cara, mas é mais bonitinha. Por quê? Eu tenho comprado muita marmita aqui pra mim, sabe? E aí, na marmita, vem uma quantidade que eu tenho certeza que não está no meu plano. No plano da Nutri. Então, por isso que eu pedi pra ter aqui e pesar a quantidade certinha que eu preciso comer, tá? Ela é de pilha, tá? Com esse plástico aqui, eu preciso até tirar, que é esse plástico azul. Depois eu tiro, pra não atrasar esse vídeo e vocês ficarem aqui sem paciência comigo. Então, ó, depois eu conto se ela é boa. Vocês conhecem essa marca e alguém já comprou? Um momento, a marca. Capacidade máxima, 10 quilos. Pilhas inclusas. Isso é ótimo, né? Porque eu odeio ter que comprar pilha. Ai, ninguém merece. Ó, ela é bem bonitinha. Diferente daquela de prático que eu tenho em casa. Então, balança pra eu não comer mais o que eu devo. É, aqui... Isso aqui foi caro, hein? O Gustavo me mandou o link porque... Alguém deve ter indicado pra ele ou ele assistiu algum vídeo, eu não sei agora. Sobre esse microfone aqui. É um microfone sem fio. E, nossa, gente. Paguei, acho que uns 800 reais. Caríssimo, caríssimo. Mas você sabe por que que é? A gente tá meio traumatizado. Esses tempos eu comprei um super baratinho. Não lembro se foi mais do que 100 reais. Não, foi menos do que 100 reais. Sei lá o valor. Era um valor bem abaixo desse, com certeza. E não prestava, não. Eu coloquei e parecia que eu tava no aquário. Eu não sei nem onde que eu enfiei esse microfone. Joguei dinheiro fora. Tenho até que procurar. Aí, ele me mandou o link desse. Eu falei, nossa, que microfone caro. Mas, pelo menos, se funcionar e for bom, qualidade de vídeo, né? A gente precisa ter. Ai, que legal. Que fofo. Diferente, ó. Holyland. 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 Olha, gente. Também, né? Quase mil reais. Tem que vir com um negócio. Com o moedinho, ó. Acho que ele está aqui dentro. A gente compra tanta coisa, sabe? Pra melhorar os vídeos. Só que eu sou tão preguiçosa. Confesso. Veio aquele, tipo, esse aqui, ó. Que eu tenho. Pomponzinho pra abafar o som. Veio um aqui também, pra encaixar. Aliás, dois. E aí, os microfoninhos são esses aqui. Olha, que legal. Vou levar pra casa pra ele. Gustavo gosta de mexer nessas coisas. Eu tenho preguiça. Mas eu vou levar pra ele. Será que tá carregado? Eu acho que tá pesado. A qualidade parece ser muito boa. Espero que seja, né? Então, compramos um microfoninho portátil aqui. Da outra vez que eu gravei um vídeo de comprinhas, logo que eu gravei, em seguida chegou mais uma outra comprinha que eu não consegui mostrar. Sempre está presente. Que é o quê? Algodão. Eu uso esse. Quem me acompanha aí tá cansado de ver esse algodão. Dessa vez eu comprei três pacotões desse. Ou seja, vieram doze pacotes de algodão, ó. E tem mais um que já está em uso. Acho que eu já tô até no terceiro pacote do outro. Ele é um pouco mais caro, mas é um algodão bem grandão, assim, ó. Bela cota. E acaba economizando, porque antes eu tava usando aqueles rolos de algodão. E aí eu cortava, sabe? Às vezes colocava enrolado ali na gás e fazia as minhas bandaletes. Só que ocupa tempo, tem que ficar preparando aquilo. Aí depois eu comecei a comprar algodão. Tô gravando no domingo. E nem domingo a gente tem que fazer aqui nessa rua, senhor. Eu comecei a comprar, comprava algumas vezes aqueles sossex. Que são algodões que a gente geralmente encontra em farmácia. Essas lojas aí de... Ah, loja é loja onde eu comprava, por exemplo, a touca e tudo mais, sabe? Só que ele é mais... Não sei se ele é mais caro. Mas era um pacotinho bem pequeno, tá? Então pra mim compensa muito mais esse. E eu indico muito. Aí também, na mesma compra que eu fiz do algodão, eu aproveitei e pedi no Mercado Livre mais um pincel. Esse eu até mostrei em um dos vlogs que eu fiz. Pincel para ácido pink. O único autoclavável. Eu uso isso aqui pra passar máscara, até, né? Não necessariamente ácido, tá? Comprei só um, porque era o único disponível na lojinha do Mercado Livre da Steck lá. Então por isso que só veio um. Mas eu gosto bastante desse. Não fica... Pelo menos os que eu tenho vão descascar. Só que conforme você vai molhando, as cerdas vão saindo, tá? Então tem que tomar cuidado nisso. Ou trocar, né? Com mais frequência. Certo? Agora vamos para as comprinhas de supermercado. Não tem muita coisa não, mas eu vou mostrar. Precisava ir no supermercado pra comprar papel higiênico. Comprei esse pacotão aqui com 12. Gente, eu li esse Supreme aqui e lembrei de uma coisa. Mas esperei que eu já falo já. É, precisava comprar a cápsula de café. Olha só, geralmente eu compro dessa marca Lore aqui, ó. Compro o número 9. Mas, minha prima tava junto. Ai, Melita é bom, Melita é bom, não sei o que. Ela nem tomou essa cápsula de café. Depois que eu entendi que ela gosta do Melita pó. Então se vai... Ah, tem aqui, ó. Tabletinho de chocolate que eu já vou mostrar já. E aí, na hora eu confiei nela e trouxe essas duas caixinhas. Vou até fazer... Esse a intensidade 10 é um pouco mais alto que aquele ali. Que fica ali do Lore, tá? Eu abri a minha última caixinha. Eu já sei que precisava comprar mais pra deixar aqui. No estoque, porque café é uma das coisas que minhas pacientes mais tomam aqui. Vou até abrir um pra ver se isso aqui presta. Porque uma vez eu comprei de uma outra marca e não gostei, não. Não lembro agora a marca. Se eu procurar ainda os meus vídeos, eu com certeza vou achar. Preciso até anotar pra não cair no erro de novo. A minha máquina é essa aqui, ó. Da Nespresso, tá? Então essa cápsula vai caber, né, gente? Deixa eu comparar aqui. Eu nem cheguei a ler. Vai, ó. Ai, que bom. Mesmo tamanho. Ufa. Vou fazer um cafezinho aqui e já conto pra vocês se eu gostei. Se é muito diferente desse que eu estou acostumada. Já vou até virar essa caixinha ali e guardar essa aqui. Aqui eu comprei mais um saquinho de cookies. Porque esse é zero açúcar. Comprei porque às vezes minhas pacientes não querem ficar comendo nada mais gordinho. Por exemplo, isso aqui é algo que... Nossa, quando eu mudei pra cá, pro estúdio, eu sempre comprava num supermercado lá perto de casa. Aí eles pararam de vender e agora o Gustavo foi esses dias e encontrou de novo. São essas florzinhas que eles chamam, ó. Biscoito com recheio de goiabada. É muito gostoso. Com café. Só que nem todas as minhas pacientes querem comer. Então por isso que eu peguei esse cookies aqui zero açúcar. Daí eu sirvo aqui assim, ó. Tá bonitinho no pires, junto com a minha bandejinha. Ó. Coloco papel e tal. Fica bem fofo. Essa bandeja maior eu uso quando eu coloco pão de mel. Que aí fica melhor, né? Fica mais... Tem mais espaço e tudo mais. Então no Taust, tá até a sacolinha aqui. Foi só o papel higiênico mesmo. As cápsulas de café e o cookies. Isso aqui foi lá no supermercado perto de casa no máximo. E no Suns Club eu fui de novo pra comprar esses tabletinhos de chocolate. Que foi indicação da Brenda quando eu fiz tour lá na sala dela. Ela inclusive coloca os adesivos. E eu já estou na segunda caixinha até agora. Não criei vergonha na cara. De colocar minha logotipa aqui na frente. Como se fosse um adesivinho. Ela faz assim quadradinho. Coloca a logo dela. Fica bem personalizado. Ai, preciso fazer isso. Mas olha só. Aqui dentro vem o tabletinho de chocolate branco. Chocolate ao leite. E aqui o chocolate amargo. Mas você sabe que esse chocolate amargo é tão gostoso? Queria saber a porcentagem dele. Hum, chocolate ao leite amargo branco. Não tem aqui. Mas é bem gostosinho. Até uma paciente minha falou assim. Ah, eu nem gosto de chocolate amargo. Mas esse é bem comível. Então comprei mais uma caixinha dessa. Bem bastante, ó. Vários tabletinhos. E no Suns Club eu também comprei isso aqui. Ah, gente. Mostrando a realidade como ela é, tá? A faxineira ela veio aqui essa semana. Então ela pendurou os paninhos assim. Pra poder secar, né? Eles estavam úmidos. Eu comprei esse balde. Sabe por quê? Esse aqui, ele não cabe nesse meu armário, ó. Que foi feito pra isso. Pra colocar rodo, vassoura. Esse armário compridão aqui, ó. Abri ali porque meus algodões estavam guardados lá. Então, pra não ficar pra fora esse balde. Claro, ele não fica assim, né? Cheio de pano, nem nada. Ele ficava ali, bonitinho. Ali embaixo no cantinho. Mas mesmo assim, não queria ficar se a mostra... Comprei esse balde. Que ele... Deixa eu apoiar aqui em uma parede, ó. Tá sujo, não. Ele... Dobra. Pera aí. Que é o make com uma monta difícil. Olha, gente. Como que é maravilhoso. Coloca agora ali no meu armário. Tranquilamente, ó. Cabe, óbvio. Então, eu achei isso aqui excelente. Eu até duvidei. Falei, será que isso aqui vai funcionar? Mas isso aqui é uma borracha. Eu adorei. Nossa, dica de dona de casa, hein? Isso aqui dá até pra apartamento. Quem não tem muito espaço, maravilhoso. Hum, se eu tivesse um buraquinho ali, dava até pra guardar. Mas não tem. Pausa aqui agora. Minha irmã acabou de chegar. O telefone tocou. Falei, ué, será que chegou alguma coisa no Mercado Livre? Pra já mostrar nos vídeos. Mas não, é minha irmã. Ela veio me ajudar a gravar um Reels pro Instagram. Que eu preciso de uma modelo. Então, ela veio pra me ajudar e vou pedir até pra ela segurar o celular pra mim pra eu mostrar outras coisas. Calma aí. Olha! Amor! Chegamos. Oi! Meu Deus do céu! Calma, 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 calma. Eu te levo a vida. Gente, vou testar esse café aqui. Lilian também quer tomar? Aí a gente já testa pra ver se presta. Ai, vou colocar essa xícara de xícara, gente, não. Esse eu não conheço. Vou pôr nessa aqui. Vamos ver. Já que eu abri essa caixinha, eu já vou pôr aqui. Esses dias eu tava fazendo uma limpeza na Lilian com os produtos da Medicatriz e tinha uma máscara de café e cacau, né? Ai, vamos fazer isso. É uma ideia pra vocês fazerem aí, pras pacientes de vocês, ó. Fica legal. Você vai pôr um só? Já pôr dois, né? Você que sabe. Vou pôr mais duas sim. Porque eu não gosto de café sem suco. É uma ideia. Aí é super legal. Pensa, fazer a máscara lá de café e cacau e fazer uma bebidinha assim. É, você falou isso que eu leio. Falei. Legal, né? Eu vou no meu cafezinho aqui mesmo que eu tô guardando minhas calorias pra almoço aqui. Minha mãe tá aqui em São José e aí ela vai fazer o almoço lá em casa. Ela já tá lá em casa? Já. E aí esse vídeo tá virando um vlog. Agora eu tenho recebidos da Smart R que o Diego mandou pra mim. Olha que belezinha. E eu pedi depois a... O que que foi, minha filha? O que que foi? Foi atrapalhando meu vídeo. E depois eu pedi também umas comprinhas que eu já mostro já. Calma aí, Lilo. Ó, ele me mandou, como ele diz aqui, ó. Lilo, dá onde que deu só? Agora outro também. Ai, sem dúvida. Ó, ele mandou assim. Considero mimos que considero de fundamental importância pra aprimorar qualquer protocolo. Espero que aprecie. Daí ele me mandou. Isso aqui, nada disso eu testei, tá? Então, testei antes dele me mandar, no caso. Ele me mandou a Clorex Clean, solução de limpeza. Então, ainda não conheço isso que eu quis dizer. Vocês entenderam, né? Mandou o sabonitinho, espuma de limpeza antioxidante de vitamina C. Já estou doida pra testar. Mandou a Smart Ultra Regener. Essa pomadinha aqui é uma pomadinha com ação reparadora, ação calmante. Essa eu já conhecia. Conheci, acho que no dia que eu fiz o curso de laser, talvez. E aí ele me mandou pra conhecer, pra usar, né? Testar. Belezinha, ó. E aqui, um analisador digital novo. Nossa, o meu que eu uso é velhinho. Daí ele me mandou esse aqui, novinho. Ontem foi a primeira vez que eu usei. Aí aqui dentro dessa caixinha vem todas as instruções de uso. O que que significa cada cor, porcentagem e tal. E ontem eu testei e deu tudo certo, viu? Testei antes da limpeza de pele e depois, né? Não, você lembra disso? Você lembra? Novinho, ó. Tá até com o botão firme. O meu já tá tão velho. Então ele me mandou isso aqui também. Aí, depois que chegou esses mimos, eu fiz uma comprinha lá também que eu já estava precisando. E encomenda também de uma paciente, quer ver? Então nessa caixinha eu tenho os meus cartuchos de microagulhamento. Segurei de novo pra eu tirar aqui. Ó, comprei duas caixinhas já pra deixar aqui. Isso aqui vai durar por um tempinho. Espero que não muito. Espero que as pacientes façam muitos microagulhamentos. Ó, caixinha de gloss. Isso aqui eu já pedi de uma outra vez. Inclusive, quando eu fui lá na Smart, eu trouxe algumas unidades. Conheci a primeira vez quando eu fui no Estetica. E eu adoro esse gloss. Gloss Volumizador. Gloss Volumizador é um bocão pra chamar de seu. Esse aqui tem gostinho de cereja. E ele dá até aquele quentinho na boca. Como se fosse dar um plump mesmo. É muito legal. E aí uma paciente minha viu. Aliás, a mãe da minha paciente viu no Instagram e ela falou. Ai, Nicole, o dia que você for lá, traz pra mim. Aí a Nicole chegou aqui e pediu. Não tinha. Então, preciso avisar que chegou. E aqui o cartucho. Esse aqui é o que eu mais uso. Cartucho da minha Smart Dermapen. Pra fazer microagulhamento. E eu uso essa aqui também pra fazer hidragloss. Inclusive, vocês que... Seguidoras inscritas aqui do canal. Vocês têm desconto na Smart R lá. Basta chamar o Diego. Vou deixar o arroba dele aqui. Daí vocês conseguem entrar em contato com ele, tá? Aqui, nessa caixa da Biofarma, eu tenho comprinhas e recebidos. Eu fiz umas comprinhas e eles me mandaram algumas coisas pra testar. Eu tive que pedir a solução neutralizante. Então, chegou isso aqui. E é muito legal que a farmácia de manipulação, eles também personalizam. De acordo com o logotipo. Então, isso é muito legal. Aqui eu tenho o ácido mandélico. Então, o peeling manipulado. Esse aqui é o géser modificado. Tudo com a logo. Acho muito legal. Pedi o peeling de açaí. Esse peeling só tem acesso. Esse e outros, né? Quem faz o curso Universo dos Peelings. Da professora Silvana Simão. Aqui eu tenho um peeling hidratante labial. Olha que diferente. Pedi gloss também. Tem mais. Só que eu coloquei ali na frente. Na minha recepção. Pra ficar bem chamativo quando o cliente chegar, né? Eu sou boba. Então... Gente, vocês me perdoem porque as duas estão brigando ali. E eu não vou parar. Eu não vou parar, não. Eu pedi pra fazer mais uma vez esse gloss rosinha. Com brilhinho. E aí, eles me mandaram isso aqui pra testar. Que é um batom líquido mate. Com brilho. Olha que legal. E colocaram minha logo também. Rosa metalizado. Tinha outras cores. Aí eu que escolhi essa cor. Vou testar. E chegando em casa, eu vou mostrar o Beauty Night. Que eles me mandaram também. Tem uns sachezinhos pra tomar à noite. Pra melhorar o sono. Melhorar a pele. Cabelo. Aí depois eu mostro pra vocês. E o sabor eu já testei. Eu gostei demais. Tem melatonina. Que era algo que eu já estava pensando em tomar. Pra melhorar o sono. Daí eu conto tudo. E depois mostro, tá? Vou testar esse batom aqui. Lília um pouco tá curiosa. Pra ver a cor dele. Deixa eu abrir. A embalagem é bem bonita, né? Bonita. É um batom ou é um gloss? É um batom líquido mate. É bonito. Mas é um metalizado bem discreto, né? É. Bem fininho. É fácil de passar. Ele é mate? Não. Acho que depois vai ficar mate. Aí o que você faz? Passa o gloss no estúdio Amazonas. É bonito. Vou esperar ele secar. Então agora vamos pra próxima caixinha. E agora as comprinhas da Bewey. Eu acabei de tirar aqui da caixa. Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Eu pedi base stick. Eles estavam com uma promoção lá. Que comprava cinco. Base stick ou protetor solar. Se não me engano, ganhava um. Eu acho que era isso. E aí falta eles me entregarem duas cores. Que não tinha no dia. Acho que era o nude que eu pedi. Mas eu encomendei. Base stick. Beige extra claro dourado. Pedi na cor beige. Só. Esse aqui eu pedi um só. Só pra completar ali o meu estoque. E aqui beige claro. Que é uma das cores que eu mais vendo. Então todas essas bases aqui eu preciso pôr no sistema. Pra então vender, né? E aí chegou também. Eu tive que pedir. Eu não gosto de deixar faltar. Esse protetor solar anti acne. Que faz muito tempo que eu falo desse produto aqui. E eu adoro. Ele não tem cor. Diferente da base stick, né? Pedi dois. Só que eu já vendi um. E agora tem esse aqui pra colocar também lá no sistema. E eles me mandaram de presente esse pré-peeling. Que vem no kit Bioacne Solution. Eu já conheço. É muito bom. Um esfoliante pra pele acneica. Ele... Pra pele oleosa, né? Ele age até como um pré-peeling mesmo. Pra passar depois o piliquinho. Tá? Então me mandaram isso. Então isso aqui foram comprinhas. Dentro dessa caixa azul. É um presente que eles mandaram. Toma. Olha só. Eu nem estava esperando por esse presente. Eles me mandaram dentro dessa caixa azul. Eu nunca... Mostrei no Instagram. Mas eu quero mostrar aqui também. Olha que legal. Em comemoração ao mês do esteticista. Aí eles colocaram aqui uma... Um textinho. Dando parabéns. Eu achei muito fofo. Mandaram um Jade Roller. Jade Roller eu ainda não tenho. Eu tenho Quartz Roller. E se olhar aqui, ó. Ele é personalizado. Eu achei muito bom. Muito legal mesmo. Faz toda a diferença. Quando é personalizado, né? Mandaram esse produtinho aqui. Que está lacrado. Vocês conhecem? Sleeping Mask. Com dez tipos de ácido hialurônico. Uma máscara para ser utilizada à noite. Estou boda para usar. Aqui eles mandaram uma velinha. Que inclusive já vou até deixar para fora. Para poder acender quando estiver com paciente aqui no estúdio. De chá verde e lírio branco. Eu vi que várias pessoas receberam esse... Como se fosse um press kit deles, né? Eu achei muito legal. Isso aqui... Eu achei fofo ser personalizado. Mas olha que... E a Masak com Z. Mas tá bom. O que vale é a intenção. Quando eu for gravar algum vídeo com produtinhos da BioAge. Fica legal de mostrar, né? Essa toalhinha. Obrigada, BioAge. Adorei. Gente, deixa eu mudar de assunto aqui rapidinho. Nisso da... Dos presentes agora. E comprinhas. Seguinte. Eu falei para vocês o microfone, né? Deixa eu pegar aqui. Acabei de encontrá-lo. Lembra que eu falei que eu comprei um microfone que não presta? É esse aqui, ó. Nossa senhora. Se vocês verem isso aqui no Mercado Livre, foge. Porque isso aqui não dá. Parece que eu tô num aquário. A voz fica... O áudio fica muito, muito ruim. Então... Tá aqui. Ah, tá parado. Ó. Pensei que fosse funcionar. Ele é bem mais barato do que aquele outro que eu comprei. Mas foi dinheiro jogado fora. Impossível de usar. Não sei se... Não sei se foi eu que... Não soube usar, né? Mas não gostei, não. O zóio... Atrapalhando. Cena 2. Ação. Agora eu vou mostrar os produtinhos acabados. Eu pensei até que eu tinha juntado mais, mas não tem muito. Mas tem uma quantidade de ok aqui pra mostrar nesse vídeo. Vamos começar pela água dermatológica. No último vídeo de produtinhos acabados, eu mostrei o sabonete dessa linha aqui. Esse aqui, basicamente, quem eu usou foi o Gustavo lá em casa. Ele gostou bastante. É uma água que tem ação reparadora, ação hidratante, regeneradora. Então é bem legal. E tem um ativo aqui que eu gosto muito, que é niacinamida na fórmula. Tá? Tem água de coco. Tem óleo mineral complex. Então ajuda a regenerar bem a pele. Além de... A niacinamida, vocês sabem que eu gosto. Pra quem se queixa muito de poros dilatados e tudo mais, é legal a gente encaixar em rotina de skincare de paciente, tá? Agora, a Cellguard, eu lembro que eu levei pra casa porque eu estava próximo do vencimento. O Gustavo falou assim, ah, eu não gostei dessa água. Não, não tem graça. Aí hoje eu tava até pegando esses produtos acabados em casa. Eu falei pra ele assim, já esteve muito em alta, parece, a Cellguard. Na época da cordaterapia, quando eu fiz o curso, nossa, só se falava da Cellguard. Porque ajuda a proteger contra luz azul e tal. Então, já... Eu vi que o pessoal antes falava mais do que agora, tá? Mas é uma bruma antioxidante, como se fosse também uma água dermatológica, cheia de ativos antioxidantes. Ajuda também na hidratação da pele. Mas tem um valor um pouquinho mais alto, tá? Então até pra venda, pra paciente, é um pouquinho mais difícil. Eu gosto. Sabe o que não vê graça? Que ele gostou mais dessa aqui, tá? Então, produtinhos acabados. Olha, agora de produto profissional, semana passada, eu acho, acabou esse produto aqui, ó. Que é o quê? Enzimatic Exfol. Eu sempre falo desse pilho enzimático de elemento que eu gosto demais em peles sensíveis. Ajuda a renovar a pele, mas de uma forma, assim, bem suave. Então, já era. Eu tenho um fechadinho que eu comprei. Inclusive, eu estou fazendo um tratamento pra clareamento de uma lactante. E eu tô usando esse produto aqui. Vou liberar em breve aqui. Se eu já não liberei, eu não sei quando que eu vou liberar esse vídeo que eu tô gravando. Mas em breve estará aqui um protocolo de clareamento pra lactantes. Aí vocês podem... A gestante, acho que... A gestante também daria pra aplicar os ativos, porque... É. Eu vou mostrar pra vocês, aí lá nesse vídeo eu comento mais sobre, tá bom? Máscara facial. No outro vídeo de acabados eu mostrei a máscara hidratante. E agora acabou aqui a máscara Antiox. As duas da linha Botanic Therapy. Da Element que eles lançaram no ano passado. A Antiox. Ela firma, hidrata e repara. Tem açaí, tem hibiscos, tem acerola. Então tem uma potente ação antioxidante. Ela é linda essa máscara. Ó. Ó, dá até pra passar o dedinho aqui ainda e usar. Mais um pouquinho. Gente, o cheiro é bom, viu? Essa é uma máscara legal? Sabe aquelas pacientes preguiçosas que não tem paciência de ficar passando máscara e deixar agir 20 minutos? É uma máscara que a pessoa pode passar na pele e vai formar tipo um filminho. Assim, não é das sensações mais agradáveis, porque fica meio... Sei lá. Tá? Não me agrada tanto. Mas dá pra dormir com essa máscara e no outro dia tira. Vai dormir e não vai sentir mesmo? Então dá pra deixar de dica pra elas. Certo? E aqui é uma máscara reestruturadora. Essa é muito boa a questão da textura. Eu prefiro até do que outras. Essa reestrutura firma, tonifica e revitaliza. Então pra uma pele mais madura é legal. Tem shiitake, tem pimenta preta e ginseng. Então dá uma energizada na pele. Tá? Essa aqui ela tem um tom meio rosadinho, bem clarinho. Acho que não vai dar pra ver. Eles lançaram cinco ou seis dessas máscaras, tá? Daí, tem um aleatório aqui pra mostrar, porque eu achei essa caixinha vazia ali no meu armário. Acho que na pressa dos atendimentos, né? Acabei... Acabou as máscaras e eu deixei essa caixinha lá dentro. Eu gosto de comprar as minhas máscaras descartáveis, faciais, na Destaque Sul. Nossa, já faz muito tempo que eu compro. Eu vou deixar aqui de dica pra vocês. Essa aqui é de uma linha em específica deles. Shine Collection, cirúrgica. É uma máscara mais grossinha. E ela era dourada. Nude e brilho, na verdade, ó. E eu amei, tá? Inclusive, as últimas fotos profissionais que eu fiz, eu fiz algumas fotos ali na minha maca e eu usei a máscara nude e brilho. Ficou bem legal, tá? Ela é mais neutra, mas ao mesmo tempo é chique. Então, gostei. Só que vem uma caixinha menor também, ó. Aqui vieram 25 unidades apenas. Eu acho que normalmente nas caixas vem 50, as outras, tá? Mas fica dica. Cestaque Sul é legal. Outro produtinho que acabou. Esse aqui é um Room ou Room? Room. Room Spray. Que é aqueles borrifadores de ambiente. Esse aqui tem um cheirinho muito bom. No outro vídeo eu mostrei que o meu da linha Mulher acabou. Esse aqui é da linha Zen. Ele tem sândalo, petit grain, acho que assim fala, lavanda. Tem um cheirinho bom, cheiro. Eu preciso comprar mais. Eu gosto muito do Bissame, porque acho que 4, 5 borrifadas que eu dou aqui no estúdio já fica assim, maravilhoso. Ele é bem herbal mesmo. Herbal, né? Eu adoro. Muito bom. Porque não é enjoativo. Muito bom. Eu gosto de borrifar esses mais zen, vamos dizer assim, no final do dia. Que aí a paciente já chega. Porque quando é de manhã, se é uma paciente que vai trabalhar depois, só aplica isso aqui e a pessoa fica mole. Tá indo rolar. Tem que comprar um energizante. O energizante é bom também. Ó, primer, pensei que eu tinha mostrado também no último vídeo, mas eu acho que não. Acabou. Esse aqui da Elemente. Será que vai dar pra ver alguma coisa aí? Eu tenho gostado muito dele. Para as peles mais oleosas, ele deixa a pele assim, bem matificada. Eu vejo que ele ajuda sim a reduzir a aparência de poros dilatados. E eu gosto de usar isso aqui sempre antes da minha base stick. Hoje eu tava dando uma olhada na minha penteadeira, que eu acabei de falar aqui pra Lília. Eu falei, você não quer me ajudar a arrumar a minha penteadeira hoje, não? Acho que de hoje não passa. Vai fazer aniversário essa penteadeira. Vai. Ó. E eu achei essa base stick lá no fim. Falei, vou levar já pra mostrar no vídeo. Essa aqui é a base stick da Bioejo, que eu acabei de mostrar, que eu pedi mais, né? Beige extra claro dourado. Até dava pra raspar mais um pouquinho aqui e usar, tá? Mas aí eu gosto de usar o primer antes da base stick. E dá muita diferença. Desliza muito mais. Ah, e agora pra fechar, tenho dois serums da linha mais premium da Tulipia. Eu tenho aqui o Life C. Esse aqui é das antigas, viu? Eu sou da época que esse serum, ele vinha dentro de uma caixinha e parecia uma barra de ouro da Tulipia, lembra? Agora eles mudaram a caixinha, ela tá mais assim, compridinha, igual o Dermicus, igual o Yalux. Yalux apareceu no vídeo anterior e agora eu tenho esses dois aqui pra mostrar. Essa vitamina C é legal principalmente pra associar em protocolos de clareamento, mas pra paciente utilizar em casa, tá? Porque ter esse serum aqui em consultório não compensa muito porque é um pouco mais caro do que quando a gente compara com uma imortalidade C da vida, por exemplo. Tá? Então, acabou. Não tem mais nada aqui. Esse aqui foi eu que utilizei. Gosto bastante. E o Dermicus, que é um queridinho, né? Ai, que susto esse pé! Eu tenho certeza que eu cheguei no vídeo. Nossa Senhora! Que fácil! Voltando. O Dermicus é um queridinho, eu vendo muito bem aqui no estúdio. Ele tem ação rejuvenescedora, hidratante. Tem também até um ativo aqui que ajuda a acalmar a pele, viu? Eu utilizei até no meu pós-laser. O cheirinho é muito top, eles acertaram bastante. Então, finalizados também. Bom, de produtos acabados, foi isso. Chegando em casa, eu mostro o Beauty Night, que chegou da Biofarma. E vou mostrar também o presentinho que minha prima me deu, pras fitness que me assistem aí. É um conjuntinho da live. E eu acho que é isso. Ah, tem as comprinhas da MAC também, que eu acho que eu já vou mostrar. Tá? Então, chegando em casa, eu mostro tudo. Corta! Tadinha, sabe nem o que que tá acontecendo. Né, filha? Um, dois, três, alção! Que bobeira, não aguento. Ai, o que que mamãe tá fazendo? Você é maluca? Ela tá com sono. Você tava gravando, ela tava aqui, assim. Nossa, tô morrendo de sono. Ó, ó, fica bem. Ó, fica quieta. Acordou, foi dando goia. Bonitinho, bonitinho. Quietinho. Ó, é outra. Para de morrer ela. Mas eu sou glandão. Tá muito chato. Eu sou glandão. Tamanho da cacau perto da Lila. É o glandão da mamãe. Era isso que ela tava fazendo na hora que tava gravando. Ela segue o dia inteiro, assim. Meu Deus! Chega, chega, chega. Nosso Deus! Coitada! Cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês o que ficou faltando. Olha o que eu ganhei da minha prima. Que lindo! Um conjuntinho de leg. E esse aqui é o top. Eu amei. Sério. Gosto muito dessa marca. Eu tenho um shortinho que eu sempre tô usando na Fizz. Ele é muito confortável. E aí ganhei esse conjuntinho aqui. Amanhã eu vou usar já. Amanhã eu vou fazer a minha primeira aula de bike na Velocity. Fiz o liberou. Então vou usar com certeza. Deixa eu já mostrar isso aqui, ó. Mostrei no outro vídeo. Mas eu vou aproveitar aqui. Já que essa é de comprinhas, eu vou mostrar também. Fui na MAC com a intenção de comprar um pó solto. Eu amei o pó solto deles. É realmente muito bom. Só que cheguei lá e não tinha a minha cor. Aí a moça falou pra mim que o Light. Que é a cor que eu usava do pó solto. Nesse pó compacto aqui. Também daria certo. Gente, não vou conseguir abrir com uma mão só. Mas não deu certo não. Tô achando que tá muito branco na minha pele. Tô achando isso aqui muito branco. Tomara que dê pra usar. Se não, ferrou. Eles estavam com uma prômula muito boa. Que era o seguinte. Você comprava um valor lá. Que eu juro que eu não lembro. E você ganhava um serum. Aí eu ganhei este serum aqui, ó. É um serum hidratante que ele tem ácido hialurônico, tem ceramidas, tem niacinamida e tem também um extrato de peônia japonês. Tava pesquisando hoje pra falar no Instagram, né? E eu vi que tem a ação calmante, esse extrato de peônia. Aí tem a ação calmante, foi isso que eu falei, né? Foi. Ação hidratante do ácido hialurônico, tem ação antioxidante da niacinamida e ceramidas pra fortalecer a barreira, pra recuperar. Então, é um serum bem completo. Hoje à noite, inclusive, vou usar ele. Eu tava de olho em uma máscara de cílios. Eu nunca usei máscara de cílios da MAC. E aí eu vi que eles estavam com essa edição limitada, que eu achei muito bonita essa embalagem. Achei diferente. E eles tem, né, na versão pretinha, que é a mais comum. Mas aí eu quis comprar isso aqui pra testar. E pra aproveitar a promo de ganhar isso aqui, né? Porque só isso aqui custa uns 300 reais. Então eu falei, deixa eu aproveitar. E eu peguei um batonzinho também. Esse aqui é a cor Hug Me. Ele tem um acabamento mais lustroso. Não tá aqui agora. Mas ele tem um acabamento mais lustroso. E ele é dessa corzinha, assim, nude, que eu gosto. Então, na MAC foi isso. E deixa eu ver aqui o que mais tem pra mostrar. Falei pra vocês que hoje é domingão, né? E aí, agora, a tardezinha, a noite. Fui com a minha mãe e com a minha irmã no shopping. E aí, a gente estava lá na Renner. Eu achei essas duas blusas aqui. Experimentei e gostei. Vou abrir aqui pra mostrar. Primeiro, comprei essa blusa preta. Estava em promo. De 159, eu paguei 100 reais. Eu não sei agora. Eu não vou lembrar o nome desse tecido aqui. Mas, ó. A manguinha transparente. E aí, é claro que a frente aqui, ela é forrada. Tem uns brilhinhos. Como se fossem umas linhas. Quero ver pra lavar isso aqui. Mas eu achei tão bonito. Já fiquei pensando nas palestras. Que é uma blusa mais arrumadinha. E essa outra aqui, deixa eu abrir. Essa aqui, olhando assim, é meio estranha, né? Mas no corpo ficou legalzinho. Eu gostei. Essa eu já pensei em uma viagem. Que vamos fazer agora em fevereiro. Paguei 139,90. Ela é bem soltinha. Eu não gosto muito de estampa. Mas essa aqui eu gostei. Ela é mais neutra. Não é tão chamativa assim. Tem uns detalhezinhos aqui. E a manga dela é mais compridinha. Tipo meia manga, sabe? Gostei também. O que falta mostrar? Comprei um tênis na Santa Lola. Antes de ir pra Goiânia. Eu vou mostrar aqui também. Porque é um tênis que eu gosto de usar. Até no estúdio mesmo. Por conta do modelinho dele. Pera aí. Gente, o tênisinho que eu comprei na Santa Lola. Foi este douradinho aqui. Bem discreto. Eu amo esses modelinhos. Sleepon, né? Que fala? Sleepon. Sleepon. Sei lá. Porque eu acho que fica arrumadinho. Eu não gosto muito de tênis com cadarço. Raramente eu uso. Os branquinhos eu até gosto. Mas esses aqui são os meus preferidos. Aí eu gosto de usar com scrub pra trabalhar. Eu acho que fica bem bonitinho. Ele é um pouquinho mais alto, ó. Tá vendo? Eu uso o número 36, tá? Esse foi aquele que eu mostrei no vlog de Goiânia. Que eu falei que tava machucando meu pé. Mas foi porque eu usei a primeira vez. Eu já tive um branco desse aqui. Que, ó. Tá todo velho. Rachou até o salado. O salado. O solado. Ops. A pessoa já precisa ir dormir. Rachei até o solado do meu branquinho. Aí eu comprei esse aqui. Que eu amei, ó. Pronto. Tô aqui com o Beauty Night. Inclusive, ó. Eu já tomei. Estou aqui com um sachêzinho que eu abri pra mim. E esse aqui agora... Tô fazendo pro Gustavo. Ele é azul, assim. Gente, o gostinho disso aqui é muito bom. De verdade. Eu gostei demais do gosto dele. Tem gosto de blueberry. Eles mandaram bem. E olha só que legal. Eles colocaram o meu logotipo aqui. Meu logotipo, minha logotipo. Eu sempre confundo nisso. Enfim. E tem vários ativos muito bons, ó. Melatonina, L-triptofano, inositol, magnésio, selênio, zinco, coenzima Q10, vitamina A, B6, C e E e colágeno. E aí aqui atrás vem explicadinho, ativo por ativo, pra que que serve? Olha lá. Vitamina E, selene, vitamina C, antioxidante. O zinco contribui pra manutenção do cabelo, pele e unha. Vitamina E pra manutenção da pele. Magnésio e vitamina B6 no metabolismo da proteína. Carboidrato e gordura. E peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2 kg de altos. Auxiliam na manutenção da saúde da pele. Então, vai ajudar também na questão do sono. Eu gostei bastante. Vou continuar tomando, daí eu volto pra dar um feedback pra vocês. Misturei aqui com água. E é isso aí. Bom, eu esqueci de finalizar esse vídeo. Então, estou voltando aqui em um outro dia pra dar um tchau pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou enorme, né? Me conta nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o like aí pra mim, porque isso me ajuda demais, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.